Olha gente, a Polícia Civil de Rio Preto investiga o desaparecimento de um homem de 30 anos. Há suspeita de que ele tenha sido capturado por uma facção criminosa no chamado Tribunal do Crime. Repórter Melissa Alcântara está na Ligacia de Investigações Gerais de Rio Preto e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. A polícia já prendeu algum envolvido nesse caso? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Já sim, viu? Até agora, quatro pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento, então, no desaparecimento desse homem. E tudo começou porque esse rapaz que está desaparecido teria abusado da enteada. E eu tô aqui com o delegado da DIG que está à frente dessas investigações. É isso mesmo, doutor? Como é que começou essa história? O que motivou esse desaparecimento? Na realidade, a menina tá registrada em nome dele, mas há suspeita que o pai real seria outra pessoa e também está envolvido no crime. Familiares nos procuraram, falaram que ele tinha desaparecido, que ele foi atraído a uma residência do Nova Esperança pela ex-mulher. E a partir daí, iniciou as investigações. Foram solicitadas duas temporárias, posteriormente mais duas. E continuamos as investigações, porém não encontramos o corpo até agora. E essa mulher, ex-mulher dele, de que maneira ela estaria envolvida? Ela está envolvida em toda essa situação? Foi alegado que a vítima teria abusado da filha, que na realidade não é filha dele. E a partir daí começou tudo isso que decorreu o crime, tudo isso que acabou por ocorrer o crime. Ele teria sido então levado para uma emboscada? A mulher disse que o atraiu para uma casa, onde já estavam alguns elementos que participaram desse tribunal do crime e depois disso ele nunca mais foi visto. E quem são essas quatro pessoas que foram presas? Está presa a mãe da criança, o suposto pai, uma pessoa que a gente sabe que pertence a uma facção criminosa e um outro também supostamente integrante dessa facção criminosa. O corpo ainda não foi encontrado, ainda está sendo tratado como desaparecimento. O que a polícia tem de concreto sobre isso e quais são os próximos passos? Na realidade, se fosse tratado como desaparecimento, teria um PID, procedimento de investigação de desaparecimento, mas desde o início a gente instaurou inquérito por homicídio qualificado. No veículo do suposto pai da criança foi encontrada uma substância que a gente acredita que é sangue, que foi mandada para São Paulo por um exame complementar. E por quanto tempo agora essas pessoas ficam presas? O que acontece com elas? As prisões temporárias são de 30 dias, estando 2 já na prorrogação dos últimos 30 dias. Posteriormente vai ser solicitada a prisão preventiva de todos os envolvidos. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui. E em relação às crianças, não é com os dois pais, os pais biológicos presos e o outro desaparecido, a gente não sabendo o que aconteceu, essas crianças então teriam sido levadas, Casa Grande, para um projeto social que acolhe nesse tipo de situação e um parente dela parece que está querendo então cuidar dessas crianças enquanto tudo isso não é esclarecido. Voltamos com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Agradecer também ao doutor pela disponibilidade em conversar com a gente aqui no SBT Interior.